O verde é melhor que muita medicação, ele complementa uma vida saudável e não há vida saudável sem uma cidade verde. Se a gente não ajudar a fazer e esperar que o Estado faça, ele não vai conseguir fazer tudo. É preciso do apoio de todos os cidadãos. A gente está aqui plantando uma sementinha para a sustentabilidade. E uma sustentabilidade não empresarial, mas a sustentabilidade no lar das pessoas. Do cimento ao verde, em meio à selva de pedra, novas cores, cheiro de mato. Eu preciso respirar. Você também. Não tem como você sobreviver em um lugar desse que tinha cheiro de cimento. O verde na cidade traz beleza, melhora a qualidade do ar, é fundamental para controlar a poluição e ainda tem o poder de unir famílias, cultivar amizades, promover encontros. Porque às vezes no momento que você está aqui cuidando de uma planta, passa uma pessoa levando o cachorro para passear e para e conversa com você. Ah, mas que planta bonita, que planta é essa? O plantar árvores também está um com o outro, né? Você aproveita para bater papo, aproveita para programar alguma coisa no fim de tarde, de programar viagem. Eu sou paulistana e vindo de São Paulo, vindo para cá, não tendo família, você começa a adotar amigos, né? Mas para conseguir humanizar os espaços urbanos, é preciso superar muitos obstáculos. Tinha vizinhos que falavam, olha, essa árvore vai trazer, é vagabundo para ficar debaixo da árvore. E o tempo mostrou que isso não é verdade. Diante dos desafios, a boa notícia é que pequenas iniciativas têm contagiado grandes comunidades. Uma metrópole em meio ao cerrado, a cidade de Águas Claras, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, foi projetada para receber prédios altos. A maioria com edifícios acima de 10 andares. Hoje são mais de 750 edifícios, 150 ainda em construção. Humanizar espaços urbanos em meio à selva de pedras ainda é um desafio. Mas você vai ver que com a iniciativa de um grupo de moradores, a cidade tem ficado mais verde e mais bonita. Estou com uma turma bonita, animada, que coloca a mão na massa. O Bernardo, de 8 anos, Seu Mozarino, Marilene e Conceição. Eles vão contar um pouquinho para a gente como que surgiu essa iniciativa há mais de uma década, né, Seu Mozarino? Exatamente. Eu vivia sempre em cima de um pé de goiaba, o tempo todo, né, quando chegava da escola, a primeira providência que eu tinha era subir em pé de goiaba. Então eu acostumei sempre a plantar. Plantar, sempre onde eu tenho oportunidade, eu planto. Vocês se juntaram para dar um ar mais verde, mais bonito para essa cidade? É, mais do que. Conta para a gente, Conceição. Eu acho a cidade bacana, gosto das pessoas, as pessoas são mais abertas para isso. Se você plantar, o vizinho vê, ele também vai lá e planta outra árvore, que tem vizinhos que plantam, vizinhos daquele outro prédio. Seu Mozarino, que é marido da Conceição, conta que a integração é tão grande que muitas vezes as mudas são doadas pelos próprios moradores. Eu estou plantando uma árvore, o morador está caminhando aqui e ele fala, olha, eu tenho uma muda tal qual, então eu não escolho a, eu não tenho a escolha da árvore. Porque às vezes um morador atrasa uma muda. A Marilene, que é vizinha do casal e avó do Bernardo, diz que de uma forma ou de outra, eles têm conseguido atrair a vizinhança. Para por uma curiosidade, o que está fazendo ali e a pessoa às vezes se identifica com aquele ato, né? De você estar mexendo com a natureza, ainda mais águas claras, que tem nomes de ruas como Castanheira, Miqueiras, Rua do Ipê e tudo mais. Tem ruas de árvores, mas não tem muita árvore. Boa parte do verde plantado em praças, avenidas e esquinas teve a participação dos guardiões. O grupo já perdeu as contas de quantas árvores foram plantadas nos últimos 15 anos. O que vale é semear a natureza, plantar o exemplo e colher o amor. O professor Caio Frederico estuda a relação do homem com o verde. Ele acredita que a natureza tem a força de educar e até mudar a cultura de uma sociedade. O verde tem esse papel importante também de incluir todo mundo na cidade. Eu acho que o espaço público, esse espaço arborizado, ele tem esse papel democrático de convidar e fazer todo mundo pertencer àquele espaço. E quando isso acontece, as pessoas se sentem mais livres e mais à vontade na cidade. Existe uma maneira de educar-nos e de nos expressarmos em comunidade que envolve a natureza, envolve o verde, envolve a agricultura urbana e substitui fuzil, substitui violência, substitui polícia, substitui coisas que têm uma marca negativa, nefasta e que se transformaram na política pública urbana de tratar a comunidade. Você não trata a comunidade assim, com polícia. Você trata a comunidade com o verde. E você faz com que a comunidade tenha a iniciativa de enverdejar o bairro, enverdejar a rua, enverdejar os tetos, as janelas. Tudo isso acaba sendo símbolo, índice de civilização e de vida pacífica e ordeira que vai se impor. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. E ninguém precisa de autorização para cuidar do bem comum. Eu não vislumbro uma autorização, uma permissão para cuidar daquele espaço. Nós temos aquela ação conjunta, de acordo com o caput do artigo 225 da Constituição Federal, que deve prevalecer, até porque nós estamos falando de um dispositivo constitucional, em face da legislação infraconstitucional, que é dever do poder público e também do cidadão. Quando eu falo de praças, nós estamos falando de bem de uso comum. Então, nada impede que o cidadão vá lá, plante, que regue a plantação, que realize bem feitorias em relação ao paisagismo. Todo esse feixe de bons efeitos que são provocados quando a comunidade retoma essa educação ambiental e do cultivo, quando as escolas têm hortas comunitárias, quando você tem áreas, os raros jardins e áreas verdes da cidade são usados de uma maneira sustentável, isso gera um efeito muito positivo em todos. O verde é melhor que muita medicação, ele complementa uma vida saudável e não há vida saudável sem uma cidade verde. No próximo bloco, continuamos com as plantas comunitárias, que servem para fazer um bom chá caseiro. Voltamos já! Já falamos de plantas em geral que ajudam as pessoas a ter uma vida mais colorida e equilibrada na cidade de concreto. Agora chegou a hora do chazinho caseiro. Sabe aquela plantinha que a vovó conhecia e ensinou que curava doenças? Pois é, a Conceição tem tudo isso na ponta da língua. Tem boldo, que é ótimo para rins, fígado, bexiga, bebum. Erva cidreira é um calmante, inclusive para pessoas que têm úlcera, como estão com dor, ele é um excelente chá gelado, calmante. O capim santo também é ótimo para descanso, dar onçoninha, como se fosse um suquinho de maracujá. É bom para crianças com cólica. O verde consegue dar retorno imediato. Então, uma horta comunitária, por exemplo, algumas espécies conseguem em poucas semanas, elas conseguem oferecer, ou seja, conseguem apresentar o retorno. Então, quando a gente consegue implantar alguma horta comunitária, consegue implantar algum tipo de serviço da comunidade, e a comunidade consegue usufruir disso muito rapidamente, acho que a consciência acontece muito mais rápido. A plantação de árvores, essas iniciativas de moradores que colocam a mão na massa e plantam árvores ao longo da cidade, ela traz também uma coisa primordial, importante, uma delícia aqui que eu estou com o Bernardo, que é a sombra. A sombra da árvore do Bernardo, de oito anos, que já plantou não só essa, mas várias árvores na cidade. Me conta, como é que você sente o orgulho de estar aqui na sombra da sua árvore? Sim. E quantas árvores você pretende plantar mais na sua vida? Vinte. Vinte? Olha, se cada criança, igual o Bernardo, plantasse vinte árvores na vida, ao longo dos próximos anos, imagina como o futuro seria mais agradável, a conscientização das crianças, que já começa desde cedo. O Bernardo agora vai dar uma mensagem, um conselho para o futuro, para as crianças. Qual que é o conselho que você daria, Bernardo? Plantar mais árvores. Algumas universidades produzem ferramentas gratuitas, inclusive. O ambientalista, professor da Universidade de Brasília e especialista em urbanismo sustentável, ressalta que falar de verde é unir qualidade de vida, saúde e benefícios sociais. As pessoas gostam da árvore, gostam do verde. Então, o uso desse verde, esse verde mais funcional para a cidade, deve ser um verde mais complexo também. Então, na verdade, eu tenho que pensar em verde como espécies arbóreas de sombra, como essa que a gente está aqui embaixo, pensar na vegetação mais produtiva, eu posso produzir frutos, eu vou atrair animais, eu vou atrair um barulho de natureza, um ruído de natureza que é satisfatório para a gente, que gosta de conviver com a natureza, apesar de morar na cidade. Mas também pensar no verde que é belo, eu vou arborizar, eu vou criar jardins. Os espaços mais arborizados ou espaços verdes, naturalmente com solo natural, elas conseguem dar uma velocidade da água da chuva tal que eu consigo infiltrar parte da água da chuva, do lençol freático, e consigo fazer com que aquela água da chuva não chegue à corrente, às drenagens da cidade tão rapidamente provocando enchentes. O uso da propriedade urbana em prol do bem-estar coletivo está previsto na Lei 10.257, é o Estatuto das Cidades. A norma regulamenta a ordenação das cidades por meio de um plano diretor, incentiva o paisagismo nos grandes centros do país. Nós temos um dispositivo na Constituição Federal, que é o artigo 182, que nos traz o meio ambiente urbano, principalmente em relação à propriedade privada urbana. Nós temos a função social da propriedade, que ela ganha ênfase bastante nesse cenário atual, uma vez que a cidade tem que ser uma cidade sustentável. Ela tem que garantir tanto as relações sociais, quanto o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com o caput do artigo 225 da Constituição Federal. E se depender do seu mozarino, o apoio está mesmo garantido. Tanto é que esse trio aí, bem antes do Bernardo nascer, também ajudou na plantação de pês no jardim do antigo prédio em que moravam. E olha só o nome do edifício. Entre afilhados, sobrinhos e netos que moram fora de Brasília, Conceição conta que um deles, o Davi, tem até o nome marcado no IP que ele plantou na cidade. E o Davi, quando vê a foto do... Ah, ficou doido. Queria vir, porque o Davi mora em Vitória. Estava florido, né? Estava florido, ficou doido. Mandei pra ele, falei, Davi, sua árvore, como está? Eu quero ir pra aí, tia! Daqui a pouco, o repórter Dari Júnior vai mostrar a iniciativa de um grupo de moradores que conseguiu reutilizar um espaço abandonado e montar uma horta orgânica. Os detalhes, já já! Sábado sim, sábado não, a rodinha se forma na Horta Comunitária do Guará. Expectativa e atenção? É hora de saber qual será a atividade do dia. A gente tem a programação de fazer uma horta mandala. O que é a horta mandala? É uma horta redonda. E a gente vai fazer reaproveitando materiais, que é garrafa pet. Então já é uma atitude sustentável aí pra nossa horta. Aqui a gente vai ter vários modelos de horta, né? A gente tem a horta tradicional e a gente vai criar agora a horta mandala, tá bom? Aí, cada um com a sua ferramenta, a turma vai fazer carinho na terra. Crianças, adultos, moradores e voluntários. De longe, parece que é apenas a rotina de uma plantação. De perto, a gente percebe que é um espaço de convivência. É o novo programa da família. Mel tem apenas três anos. Ela veio com a mãe e as primas. A menina mal aguenta o peso do regador, mas faz questão de molhar as hortaliças. A plantinha precisa de água? E depois, o que você vai fazer com essa plantinha? Vai comer? Não vai? Você não gosta de alface? Eu gosto, sim. É? Aham, gosto. Eu comi ontem do almoço. Ah, é? Ah, então vai comer isso aqui também? Opa, só tem um pouquinho. A gocissão já acabou. Dona Graciele diz que para a filha é como se fosse uma brincadeira, em que também se aprende muito. Nos dias de hoje, com tanta tecnologia, participar, assim, de saber de onde vem a planta, não achar que vem só do mercado, saber de onde vem a alimentação dela. Eu sou muito, assim, questão de alimentação mais orgânica, essas coisas, entendeu? Eu acho que é muito importante ensinar para a criança de onde vem a plantinha, não do supermercado, e sim da terra. As descobertas incluem os mais velhos. Tem sempre alguém que sai daqui com uma novidade. Isso aqui, ó, só chega em casa, coloca num vasinho, pode ser pequeno, às vezes mora em apartamento, ela fica nascendo, você vai só tirando as folhas e comendo, e ela vai crescendo. Tudo começou há 10 anos. A horta comunitária era um sonho antigo. A área de 5 mil metros quadrados estava disponível, mas faltava um poço artesiano. O advogado e radialista Joel Alves era o administrador da região e foi atrás da obra. Existem locais, como no Oriente Médio, que eles desejariam muito ter uma terra tão fértil como a gente tem. E, às vezes, o chocante é que tem gente, às vezes, passando fome em cima de uma terra tão fértil. O que a gente precisa fazer? Informar as pessoas, dar formação para as pessoas para elas aprenderem a produzir o próprio alimento. Essa é a essência da ideia da horta comunitária. O projeto não durou muito. Faltou continuidade. Sem manutenção, a bomba do poço quebrou. A horta virou mato. Ficou quase 3 anos assim. Pelo desuso, pela falta de participação que vinha acontecendo das pessoas, os equipamentos que estavam aí, elétricos, eletrônicos, foram se deteriorando e estragaram. Então, a gente tinha uma bomba que não conseguia mais puxar a água do poço, então não conseguia encher a nossa caixa d'água. Então, com isso, a gente não conseguia fazer com que a horta produzisse, porque sem água não tem como. O novo administrador topou retomar o projeto. O primeiro passo foi reativar o poço. Empresas e comerciantes doaram materiais e o problema foi resolvido. A água voltou a jorrar. Agora a gente tem uma caixa d'água funcionando, uma bomba funcionando, então isso é importantíssimo e fundamental para que a gente tenha uma horta comunitária. Hoje, são mais de 10 variedades de frutas e hortaliças plantadas aqui. Nos canteiros ainda em formação, o alface predomina. A horta ainda não tomou nem um terço da área destinada ao plantio, mas tudo está indo bem. Marcelo, os cavucos ali, faz essa delimitação aqui. A engenheira ambiental Dayana Ribeiro é a principal responsável pelo sucesso da iniciativa. Ela é quem tira as dúvidas dos participantes do projeto, seja sobre a preparação da terra, a técnica de cultivo mais adequada ou a melhor forma de ocupar o espaço. A moça dá as respostas, mas avisa, é uma troca. Eu aqui como engenheira ambiental acabo dando conhecimento, compartilhando conhecimento para fazer isso acontecer. E o que eu recebo são novas amizades, um dia sem estresse, um dia ao ar livre, um dia com crianças, porque não tem coisa mais pura do que ter contato com as crianças. Então é um dia de renovação de energia também. Então a gente aprendeu a fazer um sistema de irrigação com garrafa pet e um sistema de gotejamento. E para minha surpresa, de repente eu recebo fotos. Day, já coloquei na minha casa. Então a gente aprendeu para a horta comunitária, para molhar, para regar as ervas medicinais. E as pessoas replicaram em casa e colocaram o sistema de gotejamento em casa. E, mas Day, consegui, deu certo. E a gente acaba trocando essas figurinhas e é muito bom. Como a Dayana falou, a sustentabilidade é um exercício permanente. Repare no colorido que cerca a horta. Não é decoração, é fitoterapia. Plantas que curam doenças. Os pneus velhos foram recolhidos em emborracharias. Reciclados viraram vasos. Dentro deles, há mais de 50 espécies de plantas medicinais. Quando estiverem no ponto, elas serão usadas aqui mesmo. É que a horta fica nos fundos de uma unidade básica de saúde. Nós, há um ano e meio atrás, começamos a fazer a horta medicinal. Então, o banco de semente e as mudas aqui hoje, na área da medicina, né? Todas vieram do Lions. Nós temos hoje um viveiro com cerca de 200 metros quadrados. E nesse viveiro a gente produz todas as plantas medicinais mais utilizadas aí na, vamos dizer assim, na medicina popular brasileira, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui o manjericão, que é usado também tanto para acodimento, né? O pessoal gosta muito para usar no macarrão, mas ele também é um excelente repelente e pode ser usado também para inchaço quando você está com alguma infecção. Então, ele ajuda bastante também nisso. A terra nem precisa ser farmácia, basta que tenha cor. Segundo o urbanista Frederico Flósculo, o contato com o verde, por si só, já faz bem a saúde. A psicologia ambiental, que é uma área da psicologia social fantástica, com seis décadas de crescimento, ainda com pouco impacto nas políticas públicas, ela tem demonstrado o quanto a simples visão do verde provoca melhoria na saúde, na atitude, em todos os indicadores de positividade, no ânimo, no bem-estar e na saúde mental das pessoas. E você se lembra da tal horta em forma de mandala que o pessoal ia fazer lá no começo da reportagem? Então, tem tudo a ver com saúde. Inclusive, esse espaço aqui, que é o centro, é um centro de meditação justamente a pedido dos médicos que falaram assim, ah, tem uma recomendação que é ter meditação como terapia, né? Pegar um pouco de sol, vitamina, muito importante. Então, e as ervas medicinais também. Eles pediram para a gente proporcionar isso para fazer um tratamento mais natural. Então, esse também é um dos objetivos, a gente fazer essa integração. Integração. Carlos sabe muito bem o que é isso. O técnico em meio ambiente é o faz-tudo. Cuida dos canteiros, distribui adubo e ainda orienta os moradores que frequentam a horta. Olha só a aula sobre compostagem que ele dá para o seu severino. O resto de folhagem, o resto de frutas, que a gente consegue com parceiros aí, com a própria comunidade também, a gente coloca naquele buraco, coloca a terra em cima, coloca um pouquinho de areia, água, e a cada três dias você remexe. A cada três dias você remexe e repete esse processo, vai repetindo. Quando estiver na metade do tempo, você marca o dia que começou, você passa ele para o outro buraco. Muito bem. Passa, ele fica em uma outra etapa de transformação. Esse elemento bruto, ele vai se transformando com a água, com os elementos da natureza, que é o sol, é o calor, é a água, é a própria terra. Formando orgânico. Isso, isso vai transformar num adubo orgânico. E com 90 dias, ele vai estar nesse buraco aqui, daqui ele já pode ser transportado lá para a horta, para o plantio. Se todos entenderem a importância da horta para a comunidade, o projeto só pode render bons frutos e boas amizades. A gente precisa que as pessoas se envolvam. Quando a gente fala de horta comunitária, ela não é a horta do Estado, ela é a horta das pessoas, da comunidade. Então, essa participação das pessoas aqui é fundamental para que isso aqui aconteça, para que essa vida floresça. Então, a gente precisa disso, precisa mobilizar as pessoas, convocar. As pessoas hoje estão muito dentro de casa, né? Precisa vir para cá, participar um pouquinho, conhecer como é que é o plantio e outras tecnologias que a gente vai aplicando aqui. Sem participação popular, estraga tudo, morre tudo. A gente precisa das pessoas. A horta é comunitária. O nome já diz, não é uma horta estadual, não é uma horta estatal, não é uma horta governamental. É comunitária. Então, esse nome já diz que a gente precisa das pessoas aqui para botar a mão na massa. Tornar as cidades mais verdes, tornar a criançada mais interessada na sustentabilidade, praticar a agricultura urbana, ter currículos escolares e escolas pró-sustentação do ambiente, são medidas que vão se mesclando com o dia a dia, com a cultura e com a política. E vão formar uma geração nova. A gente está aqui plantando uma sementinha para a sustentabilidade. E uma sustentabilidade, não empresarial, mas a sustentabilidade no lar das pessoas. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br. Se quiser enviar sugestões, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto